Pensa em bode braba, é esse ó Saltou limpinha, limpinha a cerca do chiqueiro Agora o bicho é bonito, viu? Muito lindo ele, ó Agora, menino, não tem cerca não dentro do chiqueiro Que ele pula limpo, limpo, limpo Muito bom esse bode, ó Ele vai querer pular, ó Ele vai querer pular, pule Ele vai querer pular, ó Ele já pulou uma cerca e ele tá querendo pular, ó Muito bonito ele, agora não tem cerca não, viu? Ele faz o pulo, ó Assista os meus vídeos, gente Se inscreva no meu canal Compartilhe com os coleguinhas de vocês E assim, ó O nosso viver na área cerqueira, aqui no Nordeste Graças a Deus, tá bom demais Deus mandou chuva Quando Deus manda chuva, é muito bom A gente só tem que agradecer a Deus, né? Por tudo Tudo muda pra nós, né? Porque nós vendo nossos bichinhos ter o que comer Já é muito bom, né? E tá muito reprodutor aqui, ó Que vem das outras roças Das outras fazendas Aí vem-se junto e fica aquela agitação na criação Vai vir mais cabrito E quando é nessa época que o pasto tá novo Aí fica essa influência toda, né? As cabras pegam e criam tudo novamente, né? Eu queria os cabritinhos desse reprodutor Porque ele é muito bonito Esse aqui sim, vale a pena, né? Vale a pena cabrito dele Muito bonito esse reprodutor Deus a Deus, né? Ele não é meu, gente Tem que ir alguém que vê Agora não tem cerca não, ó Ele tá aqui Não tem outro pra pular pra dentro do chiqueiro de novo Ele já pulou pra fora E ele tá querendo pular pra dentro, ó Eu queria ver só o fundo dele pra eu filmar Mas... Pula, rapaz Acabou Meu velho tá ali numa zoada, viu? Pensa em zoada que meu velho tá com esses bichos Cora... Pula, papai! Cora, papai! Meu velho tá ali pra ele Abaixa a tesão com a zoada Filhor pra finalizar compa Tem muita influência Coisa alguém Calma, rapaz Maravilha! Ele vai pular, é porque vai demorar ele, mas ele pula. Muita influência tá gente, desses bodes né, sei não, pense, é muito por causa da criação que fica solta na caatinga, aí eles ficam assim e a gente não pode fazer nada né, porque é na caatinga que vem, aí os da gente desaba tudo, os dos outros vem pra cá e assim gente. Vamos liberar a porteira ali, hein meu véi, libera aí, porque desse jeito aqui não fica complicado. Estão muito agitadas por causa dos bodes, estão muito, muito agitadas, os bodes não deixam, a bichinha fica quieta. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Porque é muito complicado pra se elaborar nessa época, no meio delas, porque eu fico muito agitada. E o bode não quis pular Pulou pra ali E não voltou Não me derrubem não Se não tiver cuidado Ela derruba mesmo Vamos liberar aqui Libera aqui Que é a ave maria É muito, muito reprodutor Que tá no meio E com esses bode Desse jeito O bichinho da banda Tudo Os bode perturba Demais Aí os cabritos Desaba O gato já tá atacando De novo na capinha O gato do mar Tá atacando os cabritos Já desse tamanho A gente soltou E o gato parece que tá atacando Venha liberar aqui o portão Meu velho Porque Aqui tem que Tem que liberar Porque senão Eu moro assim Eu medo De até me derrubarem Tá do meio Tá do meio Tá do meio Tá do meio Está em tudo doida Gente Aqui tudo é porque Tá tendo muito Doe junto Na capinha como é que fica aí tudo entra a caatinga solta como elas vão estão muito agitadas porque tem muito reprodutor no meio e aí ficam assim tchau tchau gente fique com Deus linda nossa caatinga maravilhosa obrigado senhor por tudo meu pai obrigado